Gente linda do nosso canal, Alessandro foi colher o quê? O que que tu colheu? Mamão. Mostra aqui pro povo. Mostra pro povo. Aqui gente, ele colheu mamão maduro, ele colheu acerola, né? Agora tu vai colher o quê? Tomate? Vai, Alessandro. Vou mostrar você colher na tomate. Gente, nessa piscininha. Ah, eu vou ter que subir da escada pra mostrar, Alessandro. Vai, Alessandro, pegar? Não, depois tu bota. Não, na geladeira não, deixa do lado de fora pra ele madurar. Ele aí não tá todo maduro não, na geladeira ele não vai madurar não, bota no forno. Não vai madurar na geladeira não, meu filho. Estraga, bota no forno. No forno. Gente, Alessandro vai colher tomate ali, ó. Vem, Alessandro. Tô gravando. Gente, aqui ó. A gente ama esse lugarzinho. Tá vendo? Que coisinha linda. Nosso jardim, como é que ficou bonito. Tico. Né, gatinho? Hein? Tico. Ô, Tico. Cadê o teco? Cadê a teca? Cadê o agregado? Vem, Alessandro, pegar o tomate. Deixa o café aqui quando tu vai pegar o café. Não, não, bota o café aqui na escada. Ali ó, tomate ali. Bom, agora você não vai pegar o tomate. Aqui. Vai. Tem um monte, não tem? Tem, Alessandro? Tem. Ó, vem naquele pé lá depois, ó. Só tem esses? Olha lá naquele pé lá, olha. Olha, meu filho, o pé lá. Olha ali o pé de tomate ali. Mas não tem mais, não. Hum, claro que tem. Ih, tinha mais, Alessandro. Ai, agregadinho, agregadinho não. Cadê o agregado, ô, 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 Tico? 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 Tiquinho? Tiquinho, cadê o agregado? Né, Alessandro? A agregado aquela hora estava ali em cima do muro. Olha o seu café. Vai. Ih, acho que deu um espinho de chuva. Acho que deu um espinho de chuva. Olha aqui, gente, que flores lindas. É que choveu. Elas ficaram assim caidinhas pra cá, tá vendo? Como é que deu o frango? Prantei lá no canto, como é que tá bonito lá, ó. É isso. Vamos lá, tô pra casa. Você vai dar um cruzação no seu cabelo aqui? Quer não? Não. Olha o piu-piu. Tão bonito. Tá bonito? Tá lindo. Isso aí, gente. Depois eu gravo mais um pouquinho. Olá, meus amigos e queridos, meus amados do canal. Então, uma amada nossa, né? Fala assim, mostra o antes e o depois do cabelo. Então, olha aqui, gente, ó, como ficou meu cabelo. O do Alessandro, ele já vai aparecer aqui no vídeo, né? Ele vai aparecer aqui no vídeo, então, como ficou o cabelo dele, tá? Eu vou dar uma... Ih, tá fechando aqui ainda. Gente, eu quero falar umas coisinhas pra vocês, né? Eu... 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 Eu já levantei bem cedo. Eu tava ali na... Eu tava ali no... Tô fazendo umas coisinhas aqui na internet, entendeu? Porque... É... Gente, eu tomei uma decisão. Uma decisão, olha só. Ontem... Ih, Alessandro... Alessandro, não tá muito legal, não. Aqui, onde ele largou o copo de café, tá vendo? É... Ontem, eu... Ontem, eu... Eu tinha ligado pro... Pro moço que eu comprei a casa, né? E perguntei se ele podia vir, que eu queria conversar com ele, que eu já queria resolver a situação da casa, ou seja... É... Entregar... E... Sabe, eu não sou de ficar esperando as coisas acontecerem, não. Eu vou e tomo logo as atitudes que precisam ser tomadas. Não vou esperar até o dia oito, dia nove... Que vença, né? A construção da casa, pra... Pra chegar aí e falar com o homem que ele não tem, Que eu vou devolver, coisa e tal. Então, o que que eu resolvi? Liguei pra ele... Pra que ele viesse aqui ontem, que eu já resolvesse com ele. Aí... Ele... Depois me respondeu dizendo que ele não tava aqui, Que ele tava na casa da mãe dele, Que tava resolvendo o negócio lá com o computador dele, coisa e tal. E que se desse mais tarde, viria. Quanto foi mais tarde? Ele me ligou dizendo que não poderia vir, que viria hoje. Né? Aí eu falei... Ah, tá bom, então, então, então. Mas você vem. Seria hoje. Só que hoje eu já tomei uma outra decisão, gente. Eu liguei pra ele dizendo que... Pra ele deixar pra vir no final de semana. Porque aí eu tenho mais esse dia, pra ver se eu consigo... Vender essa parte aqui. Entendeu? Assim... É... A pessoa dá... É... 25 de entrada, né? Pode ser... Pode me dar um carro. Pode me dar um outro objeto pra ajudar. E... E paga a metade da prestação. Da casa. Entendeu? Então tem os documentos direitinho. Tem tudo direitinho. Tá? E... E... Com o relógio, né? E também fazer uma... Colocar uma cisterna. Igual essa aqui. E pedir pra um rapaz estar lá. Daí é só colocar a cisterna. A caixa já tem tudo aqui. A caixa já tem tudo aqui. Então fica fácil. Entendeu? Então... É isso. É... É... Hoje eu vou... Eu vou... Eu vou na casa de duas pessoas conhecidas minha. Né? Pra conversar esse assunto. Pra ver se... Se eles se interessam. Porque eles... Eles vieram aqui passear. Eles gostaram. Tinha até... Chegou a perguntar, né? Mas então eu vou lá pra conversar. Que de repente eu consigo vender essa parte. Entendeu? Eu consigo vender. A pessoa já me dá parte. Então eu não preciso perder o lado de cá. Entendeu? Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Uma outra coisa também que eu queria falar pra vocês também. É... Tem... Umas pessoas que entram no canal. E ficam falando... Né? Ficam de brincadeira. Mas tem umas pessoas que... Mesmo essas que ficam de brincadeira. Às vezes falam alguma coisa legal pra mim. Né? Então... Uma dessas pessoas, né? Me falou que o meu canal, ele... Ele... Por ser um canal que fala sobre o problema de saúde. Ele... Até a modernização dele... É muito baixa. Sabe? Muito pouquinho. Né? É... Até o dinheiro que o YouTube, né? Vamos supor. Se o YouTube pagar um canal... É... Oitenta centavos por visualização... Por mil visualização numa propaganda. No meu ele já vai pagar vinte. Trinta. Não sei. Sabe? Por ser um... Um canal que fala sobre o problema de saúde. Então... Eu resolvi criar um canal paralelo. Tá gente? E... Não sei se eu já posso dizer o nome do meu canal. Né? Porque eu ainda não tenho vídeo. Como não aconteceu nada. Eu ainda não coloquei um vídeo. E... O novo canal... É... É direcionado a... 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 A tudo que acontecer... Durante o dia. Ou seja... Se acontecer uma coisa bombástica... Eu vou lá e coloco no canal. Entendeu? Eu pego um videozinho. Enfim... Eu faço umas... Pego umas fotos. Uns vídeos. Sabe? E coloco no canal. Tá? Depois eu vou passar o nome do canal pra vocês. Tá bom? Enfim... Depois eu vou começar a divulgar. Porque ainda não tem vídeo ainda. Pra dizer a verdade... Eu fiquei... Eu levantei quatro horas da manhã e comecei a trabalhar ali. Pra... É um canal paralelo. Então... Eu espero que o canal venha bombar. E que realmente venha me dar... É... Frutos. Né? Então é isso aí. O canal... Os Irmãos Que Se Amam continua. Vai continuar do mesmo jeito. De repente... Não sei se eu jogo Boca Murcha. Ou... Ou outro tipo de personagem pro outro canal. Ainda não sei. Vai depender do que vocês falarem comigo. O que vocês acharem. Tá bom? Então é isso aí, gente. Obrigado pelo carinho. Depois a gente vai gravando o vídeo. Tá? A Alessandra ainda tá dormindo. Porque... Eu falei... Ele tá dormindo um pouquinho mais tarde. Já achei ele assim... Ele tá bastante preocupado. Ele já começou a rir. Rir do nada. Conversar muito. E ficar sem dormir a noite. Então... Aí tá dormindo. Quer dizer... Vai dormir muito tarde. Agora tá dormindo. Fui lá no quarto dele e tá dormindo. Então deixa ele dormir. Tá? Depois eu saio pra resolver os assuntos. Tá bom? Ó... Beijo, gente. Não esquece aí do like. Não esquece de me seguir. Gente... A gente tem lá um membro. Tá? Quem quiser se tornar membro do nosso canal. Por favor. É uma ajuda pro canal. Uma ajuda pra mim. Uma ajuda pra Alessandra. Tá? A gente tá sem ninguém lá. Tá? Então quem puder. Quem quiser. Desejar. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.